Em Franco da Rocha, a ministra Nízia Trindade assinou o termo de compromisso das obras do PAC na cidade. O governo federal está investindo mais de 30 bilhões de reais na saúde em todo o Brasil com recursos do novo PAC. Ao todo, vão ser investidos mais de 30 milhões de reais em recursos do PAC na construção de obras na área da saúde aqui em Franco da Rocha. Uma policlínica que vai atender toda a região e também uma unidade básica de saúde. Além disso, estão previstas ainda a construção de mais quatro UBSs em outros municípios da região, também por meio do PAC. Nós estamos também anunciando mais quatro unidades básicas de saúde em Francisco Morato, em Caeira, em Cajamar e em Mariporã. Então, é muito importante ver que essas unidades básicas de saúde e a policlínica regional, elas são estruturas importantíssimas. Junto com ela, também, o apoio às equipes que vão fazer esse trabalho. Então, vamos lá.